A nossa equipe veio até a feira do João Paulo, que é uma das principais aqui da capital São Luís, inclusive é um grande centro de distribuição para outras feiras, outros pontos comerciais aqui da capital São Luís. A gente está primeiramente aqui do lado de fora para mostrar a realidade. Tem muitos caminhões que estão parados, inclusive com as caixas vazias. E a gente tem informação também que outros produtos já se perderam por conta da demora de chegar de outros estados até aqui o estado do Maranhão, mais precisamente até aqui a capital São Luís. A gente percebe também que aqui a gente está na principal avenida do João Paulo, que dá acesso à feira aqui do bairro. A gente percebe que tem poucos caminhões. Aqui normalmente tem muitos caminhões que ficam parados aqui para justamente desabastecer os produtos. E a gente percebe também que não tem muitos caminhões aqui para fazer justamente esse abastecimento. E a gente conversando com alguns feirantes, foi relatado para a gente que boa parte desses caminhões ainda não saíram daqui também até pela falta de combustível. Já falta combustível em vários postos aqui de São Luís. É uma realidade que acontece nos outros estados por conta dessa paralisação dos caminhoneiros. E a gente vai saber agora como é que está a situação aqui dentro da feira do João Paulo, que como eu disse é uma das principais aqui da capital São Luís. Vamos lá? De cara encontramos seu expedito. O feirante confirmou que já há mercadorias que não estão chegando e que a partir da próxima semana pode fechar as portas. Segunda-feira, se não chegar nada, não tem que fechar as portas. Não tem como manter. A gente trabalha com verduras. Se não tem verduras, tem que mandar os funcionários para casa. Mas já existem casos de comerciantes que já não estão podendo trabalhar. Paulo olha pelo celular o vídeo da mercadoria que não chegou. Ficou parada no Ceará. Aí não tem como o caminhão passar, porque lá dentro do Ceará está tendo greve e aqui também como os caminhões passaram. Não está chegando? Não, não está chegando. Aí não tem como carregar. A cena é triste. Muitos alimentos se perdendo. Pelo chão flagramos folhas de alface estragadas. E o prejuízo para os comerciantes. Só nesta pequena pilha de cinco caixas, a perda de 250 reais. E são caixas e caixas de verduras, frutas e legumes estragados. Aí é pepino, pimentão, chuchu. E a carrada chegou tarde, está entendendo? Através disso daí, teve esse imprevisto. Aí o cara já perdeu muita coisa. Aí hoje não entra mais nada. Aí ele já guardou isso daí, que muitas coisas ele jogou muito afora. Muitos estabelecimentos comerciais com as portas fechadas, faltam produtos para a venda. E não é só na feira do João Paulo. Os setores varejista e atacadista vêm sofrendo com a falta de abastecimento. Na feira do bairro de Fátima, também já há falta de mercadorias. Feirantes no prejuízo. Isso traz como consequência a alta dos preços. Pior para os consumidores. O pimentão estava de 30, aumentou para 60. Tem outros que estão vendendo de 50, está entendendo? O tomate. O tomate de 50, aumentou para 80. Tem outros que estão vendendo de 100. E não tem. Não dá para comprar tudo. Por quê? Por cada carestia que eu estou muito mais. O senhor, o velho deu 200. Aumentou muito o preço. Aumentou o preço, pois, senhor. Seu César conseguiu fazer toda a compra que pretendia. Não sabe como vai ser daqui para frente. Precisa acontecer isso, para que o governo tome uma posição, né? E saber que só quem é prejudicado é a população.